Meus quatro cantos da terra em seu nome nós vamos Senhor Levando a palavra daquele que um dia morreu por amor Por se importar e se entregar Naquela cruz crucificaram Jesus Mas ele por toda essa gente seu reino deixou para trás Ao terceiro dia ele ressuscitou pra calar Satanás Naquela cruz sem merecer Mas por amor seu sangue é o que nos libertou Por isso é com muita alegria que eu canto ao Senhor Vamos lá! Eu vou cumprir o seu índice com muito prazer Eu vou, sei que um dia vai acontecer Eu vou levar sua palavra nas ruas e nas fraças Falar do seu amor Ah, como eu vou? Eu vou dizer pro Brasil quem é seu salvador Eu vou mostrar que um dia esse amor me salvou Eu vou com toda a minha força Toda a minha alma Com Jesus eu vou Cadê a galera que vai aqui? Pelos quatro cantos da terra em seu nome nós vamos Senhor Levando a palavra daquele que um dia morreu por amor Por se importar Ele fez o que? Naquela cruz Naquela cruz Crucificaram Jesus Mas ele? Mas ele por toda essa gente seu reino deixou para trás Ao terceiro dia ele ressuscitou pra calar Satanás Naquela cruz Sem merecer Sem merecer Mas por amor Aleluia! Seu sangue é o que nos libertou Por isso é com muita alegria que eu canto ao Senhor Então vamos lá, eu vou! Eu vou Cumprir o seu índice com muito prazer Eu vou Sei que um dia vai acontecer Eu vou Levar sua palavra Nas ruas e nas fraças Falar do seu amor Armoner Eu vou Eu vou Recebo o Brasil Quem é seu salvador Eu vou Conseguir esse amor Me salvou Eu vou Com toda a minha força Com toda a minha alma Com Jesus eu vou Agora o coral que vai morar no céu Vamos lá! Eu vou Eu vou Se liga agora Vite por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus Acho o caminho onde euниi Só o caminho Es eingé Com toda a minha alma Outdoor Sãoεια Todas vocês